Olá tudo bem com você? Hoje eu vou compartilhar o replantio das minhas suculentas e dos meus cactos Caso você goste da ideia do vídeo eu quero te pedir um gostei e se você ainda não é inscrito no canal eu te peço que se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber todas as novidades que eu trouxer por aqui Tchau 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 Tchau